Sabe aqueles programas sensacionalistas que para conseguir audiência falam qualquer coisa tipo os videogames são do demônio, eles fazem as pessoas serem violentas e deveriam ser proibidos? Mas e se realmente os games fossem proibidos por lei de serem vendidos por serem supostamente nocivos aos jovens? Isso quase aconteceu, foi por muito pouco, e quem garantiu seu direito de jogar games até hoje e salvou a indústria dos jogos no ocidente foi Mortal Kombat em um dos momentos mais infames da história dos Estados Unidos. Então se você gosta de jogos de luta não se esqueça de se inscrever aqui no canal para saber de tudo sobre o gênero. E se puder, considere ser um membro. A partir de apenas 2 reais você já ajuda a ter mais especiais como esse. Se não puder, só deixe um curtir ou divulgue o vídeo em algum grupo que isso já ajuda muito. Tamo junto. Nos anos 80 e 90 os videogames ainda estavam tentando entender o mundo, e o mundo ainda estava tentando entender os videogames. No ocidente, após a crise de 83 com a Atari enterrando cartuchos no deserto, os consoles eram vistos apenas como um brinquedo que teve uma fase de sucesso, mas que rapidamente passou. Por isso quando a Nintendo chegou na América para lançar o seu console de última geração, o Famicom, ela tomou sérias medidas para tentar se adaptar ao mercado deste lado do planeta. E a principal delas foi a criação de uma rígida política de publicação de jogos para seus consoles no ocidente, ainda mais feroz que a versão oriental, obrigando cada jogo a ser antes aprovado pela Nintendo no quesito qualidade e principalmente conteúdo, o que incluía não ter violência exagerada, morte na tela, sangue, temas sugestivos e qualquer coisa que ela julgasse impróprio para o público-alvo dela na época. A SEGA chegou forte com seu Mega Drive sendo bem mais flexível com o conteúdo de seus games e se posicionando como o mais descolado da que a rival. Com isso conseguiu um grande público fiel com suas publicidades mais ousadas e cheias de atitude, dando origem à maior e mais agressiva guerra de consoles da história, mas isso era apenas nos consoles. Nas ruas a história era bem diferente. Por não precisar ser compacto para caber na estante da sala, os fliperamas tinham hardwares maiores e melhores, com isso exibiam gráficos muito melhores e recursos muito mais complexos que os videogames caseiros. Os arcades eram o auge da tecnologia de games games no começo dos anos 90 e quando Steelers Fighter 2 foi lançado, o frenesi nas casas de fliperama foi a outro nível, visto que era lá onde estava uma boa parte da diversão com amigos e os melhores jogadores. Esse foi o começo da era de ouro dos jogos de luta. Com isso, em uma pequena empresa do ramo de entretenimento eletrônico, um jovem criador de máquinas de pinball se reuniu com um amigo da da área de design para tentar fazer algo diferente do que estavam acostumados a trabalhar. Estes eram Ed Boon e John Tobias. Boon queria fazer algo completamente diferente do colorido Street Fighter, e Tobias tinha a ideia de um jogo de luta baseado em filmes como os de Bruce Lee, mas como destacaram o game em meio a tantos outros que saíam todos os meses? A empresa em que trabalhavam, a Midway, e a publisher dos games dela, a Acklen, tentaram então contratar o ator Jean-Claude Van Damme que fazia muito sucesso com o filme O Grande Dragão Branco para ele ser o protagonista do game, mas ele recusou, obrigando a dupla a fazer justamente o que não queriam, se inspirar em Street Fighter 2. No game da Capcom, quando um personagem apanha muito ele fica tonto, o chamado Stan, que é o momento onde ele fica sem defesa e aberto a tomar ainda mais ataques do adversário. Ed Boon disse a que alguém me informe aqui, abre aspas, odiava quando alguém me deixava tonto porque eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer e tinha apenas que sentar e receber minha punição. Então decidimos mover aquela parte do jogo para o final da partida, onde o vencedor já estava determinado. Com isso o vitorioso podia dar o último golpe e encerrar o combate, mas só isso? Tínhamos isso no jogo há algum tempo, quando pensamos, não seria legal se você pudesse fazer algo realmente devastador como o golpe final? Nascendo assim os fatalities, que deram o tom do grande diferencial de Mortal Mortal Kombat, a violência gráfica. Mortal Kombat foi lançado em 8 de outubro de 1992 nos fliperamas com muito sucesso, liderando todos os rankings de venda e popularidade e arrecadando nos primeiros meses mais do que o filme Jurassic Park arrecadou em bilheteria no mundo inteiro, mas esse sucesso ficou restrito quase que apenas nos arcades, pois obviamente os jogadores não chegavam em casa e contavam para os pais felizes sobre como eles arrancaram a espinha do adversário ou decapitaram um amiguinho no jogo. Mortal Kombat era um sucesso, mas apenas entre os jogadores. Para a imensa maioria dos pais do começo dos anos 90, os games ainda eram apenas jogos como Pac-Man, Space Invaders e o que eles viam em suas casas nos consoles da série da Nintendo, mas isso mudaria drasticamente. A Midway e a publisher Aclan queriam expandir esse sucesso, por isso no ano seguinte prepararam Mortal Kombat para chegar na casa das pessoas simultaneamente para Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy e Game Gear no dia 13 de setembro de 1993 em uma gigantesca ação de marketing nomeada Mortal Monday ou Segunda-feira Mortal. A campanha, que custou cerca de 15 milhões de dólares na época, exibia publicidade em todo tipo de mídia em várias partes do mundo chamando para o grande lançamento de Mortal Kombat nos consoles. As principais as peças de divulgação eram mesmo os comerciais, exibindo sempre no horário nobre e bastante marcante, se tornando até uma famosa música posteriormente, mas foi aqui que toda a confusão começou. A Sega se portava sempre como uma empresa descolada mais jovial que a Nintendo. A gigante japonesa fez seu próprio comercial, mostrando uma criança se tornando mais respeitada na escola por jogar Mortal Kombat e outros jogos da companhia em um Mega Drive. Esse comercial, somado ao grande hype gerado a campanha Mortal Monday, fizeram com que muitos filhos pedissem para seus pais para comprarem Mortal Kombat para eles no lançamento. E uma dessas crianças foi um menino de 9 anos de Connect Cut que implorou ao pai o Sr. Bill Anderson por uma cópia do jogo, mas após pesquisar mais sobre, o pai ficou chocado com o que viu. Só que ao invés de simplesmente não comprar Mortal Kombat para o filho, Bill fez algo diferente. Foi reclamar com o chefe dele sobre a situação. O chefe de Bill era Joe Lieberman, um senador dos Estados Unidos e político com mais de 30 anos de carreira, que quase não conseguia ser eleito na última votação e que queria tentar a reeleição no ano seguinte, e agora tinha em mãos um grande alerta a todos os pais e mães da nação pela educação e o futuro de seus filhos. Estamos falando de videogames que glorificam a violência e ensinam as crianças a se divertirem das formas mais horríveis de crueldade imagináveis. Disse Lieberman em entrevista coletiva em 7 de dezembro de 1993. Aquela época era extremamente complicada pelos pais americanos. Segundo o The New York Times, muito se discutia sobre a influência das mídias sobre os jovens. Por isso, tentativas de interferência, censura e regulamentação das mais diversas possíveis eram discutidas. Foi assim com a a criação do selo Parent Audiovisory em álbuns musicais que contenham palavrões, que nasceu a partir de um debate sobre um suposto rock pornô ou os desenhos da MTV que tinham alertas antes da exibição, como bem lembrou o documentário do Gaming Historian. Além disso, notícias falsas acerca de supostas gangues de garotos armados rondavam os Estados Unidos, e quando um atentado em um trem na hora do Rush aconteceu, mais do que nunca, o povo americano temia a violência e o futuro dos jovens da nação. O que estava sendo uma influência para a juventude americana? Foi nesse contexto que Lieberman e o senador de Wisconsin, Herbie Cole, após meses de pesadas entrevistas e pronunciamentos na mídia, convocaram uma série de audiências no Congresso dos Estados Unidos para discutir a violência dos games e propor grandes mudanças neles. Na mídia, Lieberman apenas dizia que queria que a indústria criasse um sistema de classificação para seus jogos para evitar enganos, mas sua real intenção não se limitava apenas a isso, e é aqui que você seria impactado. Lieberman já havia admitido publicamente que ele queria a proibição da venda de jogos que ele acreditava serem nocivos aos jovens, mas como juridicamente ele não podia fazer isso, o senador criou uma proposta para o governo controlar a venda de jogos em território americano. Em outras palavras, seriam os Estados Unidos ou um órgão regulador controlado por ele, quem passaria a decidir o que teria nos games, além de quais jogos poderiam ser vendidos e para quais pessoas eles seriam vendidos, o que basicamente destruiria toda a indústria ocidental de games, pois forçaria as empresas a criarem apenas jogos com classificação para todas as idades, para que eles pudessem ser vendidos para o máximo de pessoas e assim serem lucrativos, basicamente acabando com todos os jogos de ação, tiro e até muitos de luta, também proibindo a entrada de muitos games feitos no Japão, o que também impactaria na distribuição de jogos ocidentais em todos os países das Américas, como o Brasil, já que os Estados Unidos são o principal mercado consumidor e o principal centro de distribuição de games pelo mundo. Em resumo, muito provavelmente não existiria Mortal Kombat, Call of Duty, God of War, Resident Evil, Gears of War, GTA, Bayonetta e vários outros, já que criar jogos assim não seria mais viável comercialmente. As empresas na época já tinham suas próprias fórmulas de classificação etária em games, precisavam se unir para não serem engolidas pela censura, mas inesperadamente elas sofreram um duro golpe pelas costas. A Nintendo e sua rivalidade agressiva com a SEGA discursou a favor da pauta de Lieberman, afinal ela seria muito pouco afetada já que suas diretrizes de lançamento de jogos já focavam em ter games na grande maioria de classificação livre, ou seja, era uma ótima oportunidade para destruir a a SEGA que focava em um público mais velho e assim praticamente monopolizar o mercado. Um exemplo da divisão entre as empresas é que Mortal Kombat foi altamente censurado no Super Nintendo e no Mega Drive, onde recebeu classificação para maiores de 13 anos. Porém, se usasse um código secreto no Mega Drive, os fatalities e o sangue seriam habilitados normalmente, o que fez a versão do console da SEGA vender muito mais que a da concorrente, esquentando ainda mais os ânimos. Por essas e outras que a Nintendo foi a público através de seu diretor de marketing que afirmou que a SEGA faz, abre aspas, cortinas de fumaça para liberar jogos cada vez mais violentos, ressaltando suas diretrizes internas, seus games e posteriormente dizendo que jogos, como alguns publicados no console da SEGA, abre aspas, simplesmente não tem lugar em nossa sociedade. Como disse o vice-presidente da empresa na frente de vários senadores. Posteriormente foi descoberto que foi a própria Nintendo quem adquiriu e editou cuidadosamente as imagens de Mortal Kombat de Mega Drive e Night Trap de SEGA CD para que fossem mostradas ao público nas audiências como algo altamente violento e repugnante. Com isso, a já gigante Electronic Arts, hoje conhecida como EA, mesmo tendo um contrato com a SEGA, se juntou a Nintendo e também condenou os jogos ditos violentos. E assim, Lieberman tinha tudo na mão para massacrar toda a indústria dos games em rede nacional. E foi nessas condições que a luta começou na comissão do Senado sobre violência nos games, onde Mortal Kombat, Night Trap e mais um jogo menor perderam várias partidas de Flawless Victory. É um jogo doentio e nojento. É uma vergonha produzir esse lixo. Eu considero abuso infantil. Disse o senador Byron Dorgan da Dakota do Norte. Assassinato a sangue frio torna Mortal Kombat o jogo mais popular da história. Disse a manchete sensacionalista da Fox News. Já o procurador-geral da Califórnia, Dan Lundgren, afirmou que jogos como Mortal Kombat causam, abre aspas, um impacto mortal dessensibilizante nas mentes impressionáveis dos jovens. O professor universitário Eugênio Provenzo concluiu que jogos como MK possuem, abre aspas, gráficos quase como qualidade de TV. São esmagadoramente violentos, sexistas e racistas. Enquanto que Marilyn Dross, a representante da Coalizão Nacional de Violência na Televisão, disse que games assim estavam treinando novos assassinos. Os videogames que permitem que jovens jogadores participem de atos hediondos de crueldade, misoginia e desumanidade não devem ser produzidos, independente dos lucros. Gravou Parker Page, da Children's Television Resource and Education Center. Com isso, a grande franquia de varejo Doys R Us anunciou que se recusaria a vender games que fossem considerados violentos demais. E por fim, no dia 3 de fevereiro, os senadores Lieberman e Cole enviaram ao Senado dos Estados Unidos o temido ato regulatório dos videogames para ser aprovado por seus colegas. Não, foi exatamente o contrário. Toda a confusão de Lieberman foi logo antes das vendas do Natal, uma das épocas mais lucrativas do varejo, e com toda a imprensa e políticos falando sobre proibir e censurar games, o que aconteceu? Quem já conhecia o jogo correu para garantir sua cópia e quem não conhecia passou a conhecer. Jornais da época estimam que só Mortal Kombat tenha lucrado quase 100 milhões de dólares apenas nessas semanas de vendas. Jogos considerados como fracassos comerciais como Night Trap passaram a esgotar em todos os lugares. Em um mercado que estava praticamente começando, vender um milhão de cópias era extremamente raro em 1993, mas Mortal Kombat vendeu 3 milhões de fitas em apenas 6 semanas. Pouco depois chegou a 6 milhões de cópias vendidas e 300 milhões de dólares em receitas apenas nos consoles. Enquanto pais e políticos discutiam, os jogadores deram um recado sobre o que eles queriam jogar, e eles queriam jogar Mortal Kombat. Lieberman arrastou as audiências no Senado o máximo que pôde até março de 94, ano de eleição. Fez um batendo muito na cega por publicar Mortal Kombat, ela e as empresas de games apresentaram um argumento simples que hoje pode parecer ser até bizarro, mas que na época era quase que impensável. Não são só crianças que jogam videogames. A defesa basicamente se pautou no óbvio. Os adultos que gostam de games também têm direito de terem jogos voltados para eles, como Mortal Kombat, não sendo obrigados a jogarem apenas jogos de criança, já que videogames não são brinquedos de crianças. Além disso, qualquer pesquisa apresentada por qualquer suposto especialista ligando games a atos de violência na vida real não poderiam ter credibilidade, pois videogames com gráficos os mais realistas tinham acabado de nascer. Logo, não seria possível dizer que fazem mal para o futuro das crianças se nem tinham como avaliar o resultado disso no crescimento delas. Ou seja, como bem disse John Tobias, co-criador de Mortal Kombat quando perguntada sobre a polêmica, abre aspas, a gente como Lieberman estava banalizando problemas reais usando bobagem sobre videogame. Após várias sessões e ataques, um acordo foi costurado entre todas as partes envolvidas direta e indiretamente na discussão, para que ninguém saísse mal na história. Então as principais empresas de console da época, a 3DO, Philips, Atari, Nintendo e SEGA tiveram que se juntar às publishers que mais se destacaram nessa briga toda, a Electronic Arts e a Klan de Mortal Kombat, para usarem o ódio uma pela outra para juntas criarem algo novo. É um discurso pronto? Lieberman foi ao vivo anunciar que a indústria de videogame está anunciando o estabelecimento de um sistema de classificação independente que promete dar aos pais pela primeira vez uma ideia clara de quais videogames são bons para seus filhos e quais devem ficar longe de suas casas. O ERSB é um sistema de classificação etária voltado apenas para os games. Só que nisso os figurões da indústria foram bem mais espertos que os senadores, mas empresas de games foram chamadas a participar. Varejistas de todos os tipos foram chamados para dizer que apoiam, e o máximo de esforço foi feito para que a proposta de ato regulatório fosse cancelada e a indústria seguisse independente, mas com um jeitinho especial. Embora o ERSB tenha sido guardado como uma grande solução, na prática ele visa apenas encorajar as lojas a deixarem de vender jogos para certos clientes, e é apenas isso, encorajar. É um sistema completamente voluntário que não obriga ninguém a fazer nada, tanto que a associação americana de máquinas de arcade ignorou completamente. Apesar de no começo o ERSB ter sido levado bastante a sério, rapidamente concessões foram feitas, afinal nenhuma empresa varejista queria jogar dinheiro fora, e se não vendesse um game de sucesso a loja concorrente do lado estaria vendendo e lucrando bastante com ele, tornando o ERSB apenas formalidade moral, uma espécie de show mediático em resposta a outro show mediático. Mortal Kombat 2 para Super Nintendo foi o primeiro jogo que comprei na pré-venda. Eu tinha apenas 15 anos na época e a caixa dizia ser só para adultos, mas não tive problema para fazer a pré-venda ou comprá-lo, disse a Polygon o cofundador da The Realm of Mortal Kombat, Patrick McCarron, e o que não falta nos Estados Unidos são pessoas constatando o quão falho pode ser o ERSB, mas sendo placebo ou não, ele serviu a seu propósito. Com toda a confusão iniciada por Mortal Kombat, o nascimento do ERSB no final acabou trazendo várias coisas boas também, como a garantia da publicação e distribuição de todo e qualquer game para os jogadores, e principalmente ainda mais liberdade para a indústria dos videogames criar, pois os desenvolvedores não precisavam mais ficar testando ou tendo medo do que pôr em um game. Rapidamente o mesmo que aconteceu com o aviso Parent Audiovisory na indústria da música aconteceu com o ERSB. Os jovens não queriam os jogos fofinhos, mas sim aqueles ditos para adultos, e o gênero cresceu muito mais rápido graças a isso. Claro, ainda houveram defensores da indústria sem jogos maduros, como a EA, que comprou uma publisher e cancelou um jogo de luta altamente esperado chamado Fear Kill, que já estava 99% pronto e estrearia em algumas poucas semanas, alegando que, abre aspas, esse não é o tipo de título que queremos ver no mercado, o que fez os desenvolvedores liberarem o jogo completo de graça na internet e tornando um sucesso mundial imediato. A EA, como todos os outros estúdios, uma hora teve que dar o braço a torcer e lançar jogos para maiores de 18 anos também, já que graças a essa confusão se tornou um mercado fortíssimo. No fim, Lieberman conseguiu o que queria, se reelegeu naquele ano com a maior margem sobre o segundo lugar, e algum tempo depois quase foi eleito vice-presidente dos Estados Unidos. Já Mortal Kombat se tornou o jogo de luta número um do outro país, alcançando um bilhão e meio de dólares em receitas em 2002. Ele conseguiu reunir empresas que se odeiam, deu a volta em políticos e assim ganhou notoriedade e divulgação grátis mudando o curso da história dos videogames no ocidente, deixando você jogar o que quiser e possibilitando que criadores de conteúdo como Speed e eu tenham os nossos próprios canais de jogos de luta, um belo fatality na hipocrisia. Claro que os ataques a Mortal Kombat não pararam e ela acabou se envolvendo em grandes polêmicas, mas esse é tema para outro vídeo. Então se você curte vídeos trabalhados como esse, se inscreva aqui para ver mais, e se gostou e puder, envie um pix para este e-mail que está na tela ou se torne membro do canal. A partir de apenas R$2 você pode ajudar e fazer mais vídeos como esse acontecerem, o que está cada vez mais raro no YouTube, convenhamos. Então ajude, seja apoiando, se inscrevendo ou divulgando o vídeo em grupos de jogos de luta. E para quem ouviu essa voz e não me conhece, muito prazer, eu sou Speed. E se você é fanático do Mortal Kombat assim como eu sou, te convido a conhecer o meu canal, onde eu faço lives tentando bater recordes mundiais de speedrun em diversos MKs, geralmente a partir das 22 horas lá no canal da Speed. Agradeço pela oportunidade, foi um grande prazer fazer parte desse vídeo. E se curtiu, comenta lá no meu último vídeo falando o que veio daqui. Até lá. Muito obrigado Speed por me ajudar a narrar. É uma honra gigantesca ter você aqui no meu canal, porque eu me inspirei muito em você e nas suas lutas e vitórias, brigadão mesmo. E antes de ir, eu te indico esse vídeo sobre o grande Mortal Kombat 8 e porque ele foi cancelado, mas se já viu, te garanto que vai gostar desse vídeo aqui, recomendo mesmo. E cara, na próxima vez que nos vermos, se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas!